Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vai ser um vídeo também diferente, vou estar mostrando, compartilhando com vocês a minha rotina, um dia normal, quero ir no mercado a gente tem um almoço amanhã, eu quero ir no salão fazer uma escovinha porque as madeixas, quem tem crespo cabelos crespo sabe como é que é difícil de arrumar e deixar ele ajeitadinho, tá fazendo uma escova e vou estar compartilhando o meu dia com vocês e o tempo aqui em Curitiba tá um tempinho de inverno, típico de inverno garoa, sem sol a semana inteira, frio, esfriou bastante, quem já viu nossos vídeos anteriores que a gente foi viajar para o sul, tá aí no canal, quem não assistiu corre lá, vai olhar, primeira viagem à noite que a gente fez, saímos daqui oito horas da manhã, gente, e chegamos cinco horas da manhã em Frederico, lá no Rio Grande do Sul, uma viagem super tranquila, tem todos os detalhes, a gente, eu filmei a gente viajando à noite, né, foi super, ai, uma experiência maravilhosa, eu tava com receio de dar sono, é, mas não, a gente conseguiu descansar um pouquinho antes da viagem e graças a Deus não deu sono, não foi cansativo, pegamos fluxo de caminhão até duas da manhã, mas depois ficou tranquilo, asfalto limpinho, é, mas é aquele detalhe, tem que ter um bom farol no carro, porque força muito a visão e, olha, a gente vai adotar, começar a viajar à noite, tranquilo, amei, e ver o dia amanhecendo, ai, não tem preço, né, gente nossa, que delícia, onde todo mundo tá dormindo, a gente passava por aquelas cidades do interior, o pessoal tudo dormindo, né, cedo da manhã, três, quatro horas da manhã, mas valeu muito a pena, corre lá pra conferir, tem vídeo vídeo também de ametista, que a gente foi conhecer, maravilhoso, também vou deixar aqui linkado pra vocês, quem não assistiu correr, nesses dois, três vídeos anteriores, que vocês vão amar, vão adorar, experiência maravilhosa, lugar lindo, quem não conhece, tem que conhecer, que vale muito a pena, e assim, ó, tô com meu chimarrão, tô aqui na luz da minha janela, porque o sol não quis aparecer, hoje de novo, né, e, ó, tô tomando chimarrão, agora vou começar a trabalhar, fazer algumas coisas no computador, e depois dar uma organizada na casa, almoço, e a tarde ver se eu vou no mercado, e é isso aí, vou tá mostrando, ó, o tempo aqui em Curitiba e olha só, gente, o climinha não é, não é de inverno, nossa, essa garoa, uma garonha muito pouquinha, estamos precisando de chuva, porém, essa chuva não enche nada, né, que nem a chuva, uma garoazinha, uma neblina, chove e não molha E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí